Já avisei que vai dar merda isso Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda Salve rapaziada, hoje vamos dar um rolezinho aqui com a fantasma, a fã do Bololô, mano Aqui ó, fanzera aqui rapaziada, acabou de abastecer ela aqui, a moto tá no álcool, tá? Ó, motocona aqui no álcool, mano, ó Alcão, véi Cabrador de tuíça, olha esse cabrador que o neguinho fez, olha que doido Vixão Murilão passando ali, mano Se ela vai tirar a revanche lá, a tuíça do Nego Bala Com a CRF 400 do Murilão, olha, já passou ali a CRF do modelo Vambora rapaziada, vamos ligar aqui A S1000 tá ali no meio também, ó Ave Vambora, vambora Aô, bicho doido É isso aí rapaziada, tá tudo instando o Nego Bala aí, ó Nossa rapaziada tá baixo rapaziada O bagulho tá batendo tudo aqui, mano, a bengala, a doido Ave Maria A ML do Istão, rapaziada, a bis do cão não veio, mano Porque a bis deu um probleminha lá na balança, mano Vocês lembram que a gente é soldado aquela balança E ela veio dar um probleminha e tá adaptando a balança Não deu tempo de terminar Mas já vai dar pra mim acertar hoje a moto Pelo menos pro bololô, né, na rodovia É a primeira vez que eu vou pegar a rodovia com ela Só passei a moto nudinha até hoje, hein Não cheguei a andar muito com ela na rua ainda, rapaziada Tô andando agora, mano Mas o bagulho tá dando umas puladas aqui porque tá rebaixado Mano, a moto, tô com a moto sem pisca, doido Sem nada, mano Eita, pega A moto tá batendo pra caralho, mano Vamos dar uma puxadinha com a ML com o Neguinho ali Ai, caralho Nossa, mano Não vou ter que ligar essa moto pra andar, velho Não dá, não Nossa, porque tá batendo seco, mano Lembrando, rapaziada A moto do Neguinho também tá no álcool Tá todas as motos aqui, tudo no álcool, mano Porque é longe o lugar onde nós vamos Na varal de Toyama Então tem que ser no álcool mesmo A CB300 do Vinão ali Eita Rapaz, dá uma carreata no bagulho de vereador aqui, mano Eita porra, mano Cara, colocaram um quebra-mola aqui, mano Ai Tô louco, mano Eita porra Nossa, passa uns buracos a moto sai batendo em tudo, doido Nossa, mano Ai, caralho Caralho, a moto tá batendo, mano A frente, doida Nossa, senhora Rapaz do céu Mano, mano, a moto tá pulando, hein, doido Nossa, senhora A moto tá parecendo um touro brabo Cuidado Cuidado com boletinha, essa moto tá amortecendo Não dá nada É Tá Ela tá gorda Ela tá gorda, engordou, parece Agora esquentou Engordou a moto, mano Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê as mil? Ó, os caras sumiu, mano Os caras ficou pra trás Olha o livro, né Os caras ficou pra trás Olha o murilão ali com a XR KXR KCRF 400 Quero ver o GPS aqui, rapaziada Quanto que a motinha vai marcando o GPS aqui Ó, o GPS aqui, ó Ah, moleque, ó Ó Ah, moleque Olha aqui Ó Ó Vou guardar o GPS aqui na bolsa, rapaziada Pra nós ver, mano Se a moto vai dar uns 160 por hora, pelo menos Vou guardar aqui na bolsa Deixa aqui, fecho Isso aí Puxadinho ali, rapaziada Ó, o murilão Eita porra, mano Eita porra Olha a minha lata Olha a minha lata, olha a minha lata lá Ó Eita biroca, doida Uai, a moto não tá marcando a velocidade Caraca, mano Que da hora, velho A moto o murilão ali anda pra porra A CRF, doido Ha, ha Ha, ha É, vamos dar uma puxadinha na baixada ali, rapaziada Mano, o motor tá quente pra porra, doida A moto tá meio gorda, tá dando um pouco de excesso, mano A moto tá meio gorda, tá dando um pouco de excesso, mano É, rapaziada, a moto A moto colou Eu acho que colou, rapaziada A moto quebrou, colou pistão, não sei, mano Eu cortei na embreagem Mas que não deu tempo de salvar, não, rapaziada Acho que colou, mano Colou pistão Eu acho que deu uma colada Rapaz, ó Já era Colou Colou pistão Rapaz, a moto colou pistão, mano Vamos ver o que a moto deu aqui 170 Rapaz, rapaz, a moto colou pistão Vamos ter que inchar agora essa bobota aqui, mano Colou Vamos no pé, quer deixar em casa aqui, na chácara Onde que é? No posto aqui Pertinho? No domínio ali Dá pra deixar aqui lugar lá Deixa dentro de casa Hã? É na minha casa ali Mais pertinho? É Mais perto que pra cima Não dá pra deixar aqui pra cima, não Lugar, não dá, né? Travou Ah, colou pistão, parece, mas Eu tentei dar um tranco, eu soltei no tranco Eu soltei no tranco, eu não pegava Ah, depois não é guincha de volta Você consegue inchar? Não, não dá Você sabe guinchar? Rapaziada, eu vou parar aqui Depois nós voltamos aí, rapaziada Tá louco, hein Rapaziada, vocês viram aí que a moto Deu ruim, mano Não sei o que aconteceu Aparentemente colou pistão Doideira, né? Aí, ó Ô, neguinho, acho que a culpa é esse quebrador Nego bala Marçoado aqui, ó Foi essa porra aí Se você jogar a culpa em mim Foi não jogar a culpa no pistão Por quê? Não tem nada a ver com o estonete Por favor Pra quê? Eu devia ter vindo do metanol os caras Fui querer vir no álcool, mano Ó, ia Mas ia dar mais falta ainda Vindo do metanol Ai, meu Deus do céu Mó deu ruim, rapaziada Mó deu ruim Todo mundo tá falando, mano Eu não tenho nem de... Ô, eu tentei pedalar ela Perdeu a compressão Agora travou o pedal Não, mas eu pedalei ela lá parada E agora não tá pedalando Agora não tá pedalando mais Não, a biela é biela Aqui é forjada É ferro, rapaz Não quebra não Entorta, mas não quebra Essa biela é forjé de bai É forjé de bai, fi Deve ter caído a cabeça Nossa, rapaziada Ô, quem tava atrás de mim? Você viu, não? Isso é uma fumaça? Isso é uma fumaça lá Quanto tava? Você chegou a ver o painel de sua moto? O painel tava travado 180 180? Mas no GPS deu 170 170 GPS A moto tinha no álcool sentado O painel lá deu Não dá pra ver, não tem painel Olha lá, olha lá Não tem painel Olha o tamanzão da motoca lá E aí, neguinho Então o vídeo vai ter que ser A Twister mesmo Contra a CRF Que você acha? Ah, mano Revanche? Mas eu fiquei sabendo O Murilão sabotou o C? Sabotou Sabotou, né? Sabotou Colocou a transmissão De bis lá Não fiz nada na moto Só deu uma alterada leve na relação Só mais nada Então é isso aí, rapaziada Esse vídeo aqui vai ficando por aqui Próximo vídeo a gente vai desmontar É, não, graças a Deus Eu tô contra o cabeçote mesmo Aiii Cabeçote é mato? Cabeçote é mato Agora é mato Agora tem Então, rapaziada Esse foi o vídeo Vídeo de hoje Ó, um vídeo que saiu inesperado Que foi a fã quebrando Mas foi Mas você tava filmando? Tava filmando Tava ouvindo, gravando, é Mas aí, então quer dizer que você filmou eu passando c? Eu filmei você passando eu Ah, mas eu tava pra te passar Pra quê, bro? Você tava buscando só a sombra Ah, eu tava pra te passando Foi válvula de scaper mesmo Foi mesmo? De scaper É isso aí Rapaziada, então Bora o próximo vídeo aí Ó, vou Deixa eu te formir aqui, rapaz Vamos, bora gravar o vídeo aí Do Murilo versus a Cadê? Aqui, ó Tu e Stona aqui do neguinho Beleza? Até o próximo vídeo Valeu I'm not gonna give up I'm not gonna give up